As autoridades brasileiras firmaram nesta sexta-feira um acordo de indenização com as mineradoras Vale e BHP no valor de R$ 170 bilhões pelo colapso de uma barragem em Mariana em 2015, que provocou a maior tragédia ambiental da história do país. Após a assinatura, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse esperar que as empresas mineradoras tenham aprendido uma lição e que ficaria muito mais barato ter evitado o que aconteceu. O acordo foi concluído em uma cerimônia oficial em Brasília com a participação de representantes das empresas após negociações iniciadas em 2021. As partes já haviam concordado em 2016 com um plano de indenização de R$ 20 bilhões, mas novas negociações foram iniciadas por descumprimentos das indenizações, demandas por valores mais altos e lentidão da justiça na resolução dos litígios. O acordo contempla obrigações passadas e futuras para atender aos atingidos e reparar os danos ambientais causados pelo rompimento da barragem. O pacto ainda está sujeito à homologação do Supremo Tribunal Federal e não resolve processos em andamento contra as mineradoras, nem evita futuras ações judiciais relacionadas a danos causados pelo rompimento da barragem. O acordo entre o Brasil e as mineradoras acontece dias depois do início do julgamento contra a BHP em Londres, pelo mesmo caso. No processo que se anuncia longo, 620 mil vítimas reivindicam 35 bilhões de libras ou R$ 267 bilhões à empresa australiana. O desabamento da estrutura que represava resíduos de uma mina de ferro ocorreu no dia 5 de novembro de 2015 e atingiu Mariana, no estado de Minas Gerais. O incidente tirou a vida de 19 pessoas, devastou cidades e despejou 40 milhões de metros cúbicos de lama tóxica ao longo de mais de 600 quilômetros do Rio Doce e no Oceano Atlântico.